Hahahaha Bebe que tu me ligava eu saia correndo Passei mó veneno pra tá do seu lado É mudou, hoje em dia tô regenerado Deixa crescer os bigode bagunça não pode Bota disciplina nos emocionados Vou que voa, muita calma pros requisitados Pra quem não entende as palavras um pingo não é bom Vamos letra por letra Dificuldade na base então solta o refrão Vamos cair pra treta Tô indeciso da nave se lança uma brata Mas vou colar de patrão E no alto-falante a batida perfeita Sou do meu lado Ouvi o boato que hoje tô de patrão Pra ela traz uma de tequila Pra mim só saqueta Me ligou na hora que a Fiel fez falta No calor da ideia adrenalina alta Sei que tu é Nabel Trai o meu mas Me ligou na hora que a Fiel fez falta Sou habilitado em conduzir os foguetes Sou habilitado em conduzir os foguetes Lembra que tu me ligava eu saia correndo Passei mó veneno pra tá do seu lado É mudou, hoje em dia tô regenerado Deixa crescer os bigode bagunça não pode Bota disciplina nos emocionados Vou que voa, muita calma pros requisitados Pra quem não entende as palavras um pingo não é bom Vamos letra por letra Dificuldade na base então solta o refrão Vamos cair pra treta Tô indeciso da nave se lança uma brata Se lança uma preta Mas vou colar de patrão e no alto-falante A batida perfeita Tudo do meu lado ouvi o boato Que hoje tô de patrão Pra ela traz uma de tequila Pra mim só saqueta Pra ela traz uma de tequila Pra mim só saqueta Me ligou na hora que a Fiel fez falta No calor da ideia adrenalina alta Sei que tu é na bruta e o meu macete Sou habilitado em conduzir os foguetes Drão 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 Anderson Saga é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?